Festas e Eventos TV é um oferecimento de Centro Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE. Mais de 15 anos de experiência. 3384-6283. Com o objetivo de atingir melhores resultados através da confraternização e atividades que integram todos os colaboradores, a Funditur realiza um dia diferente especial. Veja! Saindo da rotina típica de trabalho, os servidores da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul tiveram um dia diferente na Fazenda Poncal das Águas com a intenção de integrar a equipe. E para começar o dia bem, foram recepcionados com um belo café da manhã. O café da manhã é servido com requinte das fazendas aqui do Alto da Serra, né? Porque eu sou filha da região de Maracajú, dessa região. Então é o que eu falo, eu aprendi a fazer queijo ainda na barriga da minha mãe ainda, né? Porque a gente serve com arroz de carreteiro, trazendo essa lida rural, essa vivência das fazendas aqui do Alto da Serra, que é diferente da lida do Pantanal. Dando para esse turista oportunidade. Se ele vai para Bonito, ele pode ter uma vivência. Se ele vai para Pantanal, ele tem outra vivência. E viver esse tipo de fazenda aqui, tão pertinho de Campo Grande. Com foco na capacitação e no fortalecimento da equipe para atingimento das metas da instituição, as atividades realizadas pela manhã foram gerenciadas pelo psicólogo Rômulo Monteiro, que desenvolveu algumas dinâmicas e lançou desafios para o grupo resolver. Essa interação é um trabalho em conjunto que nós fazemos, que ao invés de se usar o verbal, a palestra, só a palestra, que também é interessante, aqui é uma vivência dos conteúdos que são exigidos pela fundação, nesse caso, né? Então, a gente trabalhou com essas dinâmicas todas, com cooperação, integração, iniciativa, equilíbrio entre a equipe, desafios. E isso foi feito de uma forma vivencial. E eles estão fechando agora com as competências que foram utilizadas nesse movimento e a empresa em que eles trabalham. Como que a gente vai juntar essas coisas? Então, a gente está montando uma imagem, que é o que a gente chama, é uma escultura feita com os seus próprios corpos, né? Que vai estar transmitindo isso. O programa Café com o Presidente já é realizado mensalmente na Fundtour, porém, dessa vez, inovaram trazendo toda a equipe para realizarem atividades motivacionais ao ar livre, que consigam unir ainda mais a equipe. A preocupação do nosso governo é de fazer o bem para as pessoas, cuidar das pessoas. E nada mais justo que nós, funcionários públicos, que estamos prestando serviço para esse Estado, nós nos interagimos, estamos juntos, só no trabalho, só naquele dia a dia, cobrança, horário de chegar, de sair. E nós, por orientação do próprio governo, ele nos recomenda que a gente se interaja com os nossos funcionários e com as pessoas de um modo geral. O momento também congraciou os parceiros da Fundtour para interagirem com os servidores e, assim, realizarem um trabalho mais focado. Nós estamos iniciando essa parceria, que ainda estamos traçando exatamente como que ela vai funcionar na sua íntegra, mas o importante, até no mesmo, antes desse planejamento, antes de fechar esse planejamento, é que a gente conheça a equipe que a gente vai trabalhar. E quanto mais a gente tiver sintonizado, quanto mais sinergia houver entre grupos, a gente acha que o resultado vai ser bem melhor. Um projeto que promete trazer avanços para o turismo da região e conta com o apoio das universidades de Mato Grosso do Sul. A Universidade Estadual, ela se coloca como parceira da Fundação de Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, com o intuito maior, que é de atualizar esse inventário turístico do Estado de Mato Grosso do Sul e dele surgir um plano estadual de turismo. Então, o curso de turismo de Campo Grande, nesse sentido, se coloca como parceiro da Fund Tour e, no dia de hoje, a gente inicia algumas das atividades dentro dessa fundação, nesse lugar, que é um dos atrativos turísticos de Campo Grande, o Pontal das Águas, e que vale a pena divulgar esses atrativos turísticos de Campo Grande e também do Estado de Mato Grosso do Sul. E após o término da dinâmica em grupo, os servidores puderam aproveitar para conhecer as atividades do local. Caminharam entre as trilhas até chegarem à Cachoeira. Tiraram fotos. Andaram a cavalo. E, para finalizar, foi servido um almoço tradicional da fazenda, com tudo o que tem direito. Eu quero deixar um pensamento. Um craque ganha um jogo. Agora, para ganhar o campeonato, precisa de um grande time. E esse time do turismo, que nós estamos aqui hoje nos conhecendo melhor, interagindo, eu tenho certeza que nós estamos saindo aqui hoje muito mais unido. Unido para fazer um atendimento diferenciado para as pessoas, que é mote do nosso governador, Reinaldo Zamburja. É um governo destinado a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. E para os interessados no turismo rural, a Pontal das Águas ainda oferece outras opções de passeios e atividades. Pontal das Águas é uma fazenda localizada a 18 quilômetros de Campo Grande, que ela trabalha com turismo rural e recebe as pessoas no formato de de use. A pessoa vem e passa o dia na fazenda. Ela fica das 8 da manhã até as 17 horas, vivendo a lida da fazenda. Nós temos uma leiteiria, então ela aprende a tirar leite, mas também nós temos uma cachoeira muito bonita, ela pode fazer um pouco do eco rural. E também tem as atividades voltadas para o público infantil. Nós temos a pescaria para as crianças, nós temos a fazendinha da vovó Margarete, que é onde as crianças podem estar em contato com todos os animais. E também temos atividade de recriação, como atividade de artesanato, como atividade também de recriação mesmo. vão jogar futebol, vão jogar vôlei, vão brincar com as recreacionistas da fazenda. E eles, além do artesanato, eles também têm atividades de culinária, porque a culinária é um atrativo forte na fazenda. Porque como eu sou filha de Campo Grande, sou filha aqui da região do Mato Grosso do Sul, então eu também faço muito dessa culinária, os bolos, os pães, o queijo, que é uma atividade da fazenda, além da leiteiria, e que é servido para o turista. E a criança aprende, o adulto aprende essas lidas também da fazenda. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Te espero também em nosso aplicativo, é super fácil e prático. É só você baixar aí no seu telefone celular e ter o programa Festas e Eventos TV na hora e quando você quiser. e aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.